olá e seja muito bem-vindo eu sou a que galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de ao político simulator aqui no canal do ar que estamos jogando com o peru fazendo o peru great again é exatamente isso e galera tem muita coisa aqui para fazer tá no episódio de hoje e primeira coisa que eu quero fazer que eu tava discutindo até aqui com o pessoal no tweet inclusive estou ao vivo nesse momento no tweet esse vídeo está sendo gravado ao vivo tá então se você não é membro do tweet você não me segue no tweet link tá na descrição e vamos lá eu quero muito testar uma coisa tem uma coisa que não sai da minha cabeça aqui aqui na parte de energia nós viermos aqui na parte da energia hídrica por exemplo essa essa energia que nós totalmente estatizada tá galera ela é uma estatal e ela tem um lucro aqui de 570 milhões anuais tá então são 570 milhões de lucro então isso aqui me dá dinheiro tá essa estatal aqui dentro da energia hídrica contudo galera olha só tá olha só eu sei que se eu tiver quiser construir mais expandir minha produção de energia eu tenho que criar é o estado que cria essas coisas tá contudo olha só se eu vier ajustar o grau de estatização aqui e colocar como acionista minoritário eu tenho uma economia orçamental de 3.6 bilhões agora minha primeira dúvida é essa economia ela é anual ou seja todo eu vou ter para sempre essa economia ou simplesmente eu estou vendendo né e por isso eu vou ter essa economia e depois na verdade eu vou deixar de ganhar sim é três pontos vou deixar de ganhar uns 500 milhões né essa é minha enorme dúvida eu não sei responder isso aqui realmente não sei se você sabe deixa nos comentários tá mas eu vou fazer isso aqui eu gostaria inclusive vamos ver como que vai ser a opinião pública eu tenho que parar de gastar esse dinheiro aqui tá a galera tá aceitando tranquilo eu vou estatizar isso aqui tá e nós vamos ficar de olho nisso aqui por enquanto estou ganhando 70 bilhões estou gastando 61 bilhões tá tá 70.7 bilhões nós estamos ganhando é importante aquele ponto 7 ali no caso nós vamos ficar de olho nisso aí tá justamente para ver o efeito o efeito orçamentário daquela brincadeira tá então deixa essa lei ser votada revolta provavelmente etc né todo mundo revoltado ali as coisas acontecendo revolta e lima obviamente né a recrutamento é isso aí os caras já estão fazendo zoeira é isso aí as revoltas e revoltas e revoltas e nós vamos ficar de olho que eu quero descobrir como que isso aqui funciona direito tá galera vou adicionar reforço policial obviamente e vamos implantar soldados em locais estratégicos pronto o parceiro né privatizando eu falei eu falei o que eu falei privatizando não estou vendendo né ok tem problemas em lima reforço caminho beleza vai lá barricadas lá os militares atiram e mata acontece acontece lutadores partidos trabalhadores é isso aí deixa os caras fazer essa zoeira aí né obviamente o pessoal da esquerda não gostou do que eu fiz ali né vamos ficar de olho nisso aqui eu estou bem interessado em saber como que vai se comportar tá porque até onde eu entendo é cara morreu foi sem querer dele mas tudo bem porque até onde eu entendo aquele dinheiro ele não entra aqui tá ele não entrou aqui ó não é como se ele tivesse entrado é como se eu tivesse um dinheiro em caixa agora né no tesouro mas contudo como que isso como que isso eu deveria ter falado para ela falar bem de mim em público mandei mal a revolta provavelmente ainda tá popular eu quero ver quando que essa eleição é essa lei vai ser votada dia 29 então daqui a pouco a lei vai ser votada no dia 29 eu esqueço da ecologia não esquece não fica tranquilo vai acontecer direção errada no CO2 eu acabei de criar um imposto sobre seu dono como assim com ciências naturais é o presidente sem eu poderia continuar com a lista vou agora é um discurso de remoé que o nome da comunidade científica vezes sensibilizar em relação ao problema de mudanças climáticas eu já já fiz o que tinha que fazer autodensidades laboratórios tem que construir mais laboratórios eventualmente vamos fazer isso acho que a lei foi votada certo foi aprovada perfeita então passou acabou o prêmio cultural é isso aí ganhou lei aprovada loucura ali acontecendo vamos olhar aqui e entrou como receita não não entrou e não entrou como receita na três pontos qualquer coisa o gasto pouco estava em 61.15 alguma coisa assim então diminuiu ali sei lá 200 milhões que seja a receita tava em 71 71.17 ou 70.17 não sei mas de qualquer forma não dá os três bilhões e meio né não dá os três bilhões e meio não deu pelo menos isso aí ganhamos um prêmio ali beleza e esse dinheiro não tá em caixa né esse dinheiro não está em caixa então não sei um erro grave e o horário e eu sou é o horário e o festival de municípios sausburgo prêmio de inácio de nantes é isso aí ganhamos mais um prêmio galera eu sinceramente não sei tá não sei como isso aqui funciona Definitivamente não deu os 3 bilhões e meio Não deu, tá? Não deu Então vamos ver Não entrou como receita que você deixou de gastar Não, porque senão entraria aqui Orçamento do Estado, gastos públicos Isso aqui deveria ter diminuído 3,5 Não diminuiu Isso aqui também não subiu 3,5 Então alguma coisa aí aconteceu Não sei o que, alguma coisa aconteceu E não foi exatamente como nós queríamos Comandante do departamento de armas Sei lá, whatever Tava 71,7 a receita É então Tava 71,7 e subiu aqui Pra 72,4 Tipo 700 milhões Aqui diminuiu em 200 milhões Então sei lá Isso aqui eu tive um aumento De 1 bilhão, não fez nada na verdade Desmantelamento do grupo terrorista Só vai Ah galera, então já que isso aconteceu Tem uma coisa que eu quero muito fazer Serviço secreto, eu acabei de descobrir Que nós temos uma força revolucionária Aqui na nossa nação Então o que eu quero fazer aqui A primeira coisa é Treinar um pouquinho melhor nossos agentes Vamos colocar até aqui E fazer uma luta contra o terrorismo Seria muito ruim ter terroristas Aqui no Peru Nessa altura do campeonato Seria muito ruim mesmo Esses caras aí Por enquanto Daqui a pouco eu apareço na TV Por enquanto é isso Departamento de armas nucleares What? What? Sequestradores Estão fazendo zoeira ali? Tá doido? A gente terroriza Finanças públicas Piorou ali um pouquinho Iris variris A gente gastou um pouquinho mais Subiu para 75 bilhões agora Meu orçamento Sinceramente não sei Sinceramente não sei Não tenho certeza Ok, é isso aí Eu acho que eu já fiz o corte Que eu queria fazer aqui Não tem muito mais Que eu posso fazer ali Quatro agentes presos na Alemanha A gente está mandando muito bem Nesses lugares Tem uma coisa que o pessoal Estava reclamando aqui na pesquisa Era a questão de que Os laboratórios estavam Totalmente cheios Deixa eu ver aqui Eu tenho Quantos pesquisadores Nesse momento? Não de pesquisadores Porcentagem da população Não Eu quero um número mesmo Não consigo ver Você não me dá em número É sério isso? Fala sério Pior que é sério Não quero fazer a conta Você deveria me dar esse número Uma mãe problemática É isso aí A revolta ainda está popular Fala sério Só porque eu privatizei Uma coisinha 25% da população Está ali Tomada de refém Está beleza então É isso Você não tem que dar atenção? Tenho Eu tenho Mas Mas é isso Cada número de policiais Perfeito Tem quase 30 mil Quase Quase 30 mil o que? Do que nós estamos falando Agora me perdi Cara Tomada de refém Quanto que apareceu Tomada de refém? Ah Na verdade é aqui Se nós cedermos agora Vai dar problema Tá Mas onde que está isso? Deixa eu fazer isso Onde você está? Onde que está a tomada de refém? Não está aparecendo Não deveria aparecer um íconezinho Para tomar de refém? De desastre? I don't know Ok A outra coisa Nós vamos tentar fazer A gente já tinha discutido Aqui também Revolta impopular Finalmente Deixa eu cessar isso aí Vamos aparecer na televisão agora Beleza Gente Chega Já deu Citação de chefe de estado Não decisivo? Fala sério Não assim Vamos nas organizações aqui Galera Vamos tentar entrar na Mercosul A gente já tinha Conversado sobre isso Eu acho que faz muito sentido Vamos conversar com o presidente Da Mercosul Se possível E entrar na Mercosul Seria uma ótima Seria muito bom para a gente Vamos tentar aqui fazer isso Além disso Deixa eu dar uma olhada aqui Na nossa dívida Primeiro que as agências Estão nos classificando como A Isso é maravilhoso E a nossa taxa Ela está em 0,10 É a menor taxa possível Isso aqui Nosso serviço de dívida Deve estar bem baixo Compramos as vezes nas cidades As outras manifestações Desperçaram Foi inevitável Algumas coisas É, isso aí Pronto Chega, né? Já deu Obrigado De nada Tamo junto Recrutamento Não vou recrutar mais ninguém Sai pra lá Isso aí Um cafezinho Isso aí Você é Uma instituição Isso aí Acabou? Só isso? Não é ali que eu falo O que eu quero O que? Não membro Candidata se é membro de organização Eu quero Da Mercosul Peraí, o que mais tem aqui de opção? Apoiar publicamente Aderir à União Europeia Faz sentido Vamos apoiar publicamente A Mercosul Pronto E vamos candidatar também A gente já apoia e já candidata Porque faz sentido Pronto Vamos ver se vai rolar, galera Nunca fiz isso na minha vida Tô animado 14 bilhões De receitas De superávit Uau Libertação de uma manifestância Ok Isso aí Liberta os caras aí Não negocie com o terrorista Isso aí Arquivo aceito Boa O que aconteceu? Depois de examinar a sua candidatura Estamos felizes de anunciar o arquivo Foi aceito Seu pedido de adesão será assim Submetido à votação pelos membros da organização Espero que tenha uma boa notícia Para te contar na próxima vez Eu ver com você Isso aí Tamo junto, meu querido Obrigado O que é isso? Tomada de refém Ah, tá aqui, ó Será que esteve aqui sempre? Não parece que eu não sabia Isso aí Tomada de refém O cara morreu, provavelmente Agora que não Jornal Vamos ver o que apareceu aqui no jornal O Codetes Comandante do Departamento das Armas Nucleares Feito refém Terrorista no Revolucionário Peru O Codetes já gastou 16 dias em detenção É isso aí O que mais? Só isso? Pô, Jornal Tem coisa melhor acontecendo Sério, assim Vai falar só a coisa ruim agora? Pesquisa espacial Definitivamente não estamos investindo Em pesquisa espacial, né galera? Falta dinheiro aqui, ó Ele vai colocar 70 milhões em pesquisa espacial Descobertas, várias Várias, várias, várias Programas que dão agência espacial Não, por enquanto não Plataforma de lançamento também nós não queremos O que eu quero de verdade, tá? Que eu vou fazer aqui agora Eu quero aumentar um pouquinho a quantidade de laboratórios que nós temos Seria interessante construir mais 50 laboratórios aqui, né? Você vai ter um custo bem grande Mas, enfim Iris, variris Vamos distribuir E vamos emitir essa dívida aqui Porque a galera estava reclamando Adesão concedida Fazemos parte do Mercosul agora Tenho a mínima ideia do que isso faz Mas, legal Outras organizações O que eu posso fazer? Questionar a atos Apoiar publicamente Membro De organização Apoiar publicamente Questionar a atos de organização Não O que eu posso fazer aqui? Posso me reunir de novo com você? Será que eu tenho opções para falar com você? Ah, agora você não está disponível Legal Vou alterar a data então Aqui Você não quer falar comigo mais, né? Já era Tchau Deixa eu ir para lá então Isso aí Fazemos parte do Mercosul Sentimento materno Obrigado mãe Tamo junto Parágrafo mundial de atletismo Vamos encorajar os caras Lá em Doha Só vamos Como que está a educação? Está tranquilo Superávit Está diminuindo Isso é ruim Receita está caindo A receita está caindo Porque nós emitimos dívida, né? Tem isso Tem isso Inclusive Vamos dar uma olhada aqui O serviço da dívida ainda está em 4.9% Isso meio que não alterou Isso aí Fala bem de mim aqui ao vivo Espera aí Amizade Aqui, ó Caiu ok Beleza Já tinha os dois ambições Isso aí Só vamos Tem coisa mais importante Que o cara que controla suas armas nucleares Sequestrado por terroristas Não dá nada Nunca deu nada Dinheiro em excesso? Boa Mais 3.9 bilhões em excesso ali Sensacional Direito das mulheres Hermione É isso aí Hermione Tamo junto Mais 3.9 bilhões ali em dívida Pagos Deixa eu até olhar aqui É, eu meio que dei uma grana aqui pra todo mundo, né? O próximo empréstimo aqui A se pagar É do Reino Unido É 4.93 milhões Né? Interessante, na verdade A gente está com um superávit bem decente A gente está com um superávit bem decente Sabe o que me dá vontade de fazer? Vim aqui no Banco Mundial Pegar uma grana Pagar esse empréstimo, tá? Pagar grande parte do empréstimo E pedir pro Banco Mundial perdoar a gente Seria uma manobra sensacional essa Seria uma muito boa manobra Fabricação de aeronaves e supressões Nós não fomos o primeiro Então compartilha aí Descoberta científica E é isso Não tem ainda É isso aí Tomado de refém O cara ainda está lá E como refém Pelo amor de Deus Libera o cara aí Tá doido? Profissionais turísticos e caixão-se Eu acho que não Até porque eu não tenho dinheiro Todo dinheiro que eu faço E todo meu superávit Eu sempre estou Pagando dívida com ele Seis agentes presos Isso aí Mais seis agentes presos Boa Maravilhoso Que? Vixe Guerra Coreia do Norte Declara guerra O cara declarou guerra Foi isso assim Tipo Guerra e pronto Deixa eu ver uma coisa aqui É pra economizar mais 500 milhões aqui, né? Galera Eu realmente Não vejo onde cortar mais dinheiro aqui Talvez a gente deveria ir pra mais uma reforma tributária De verdade Talvez valesse a pena 138 bilhões Nosso PIB subiu um pouquinho, né? Não o tanto que eu gostaria Participação no PIB mundial subiu um pouquinho Mas quase nada Exportação diminuiu As importações aumentaram Nossa balança comercial piorou, né? E o preço do barril do petróleo Tá lá embaixo A verdade subiu, perdão Crescimento anual de 4.42 Com taxa de 3.41 Antes Beleza Taxa de desemprego caiu pra 5% Boa Provavelmente vamos ficar nisso aí Mais ou menos, né? E aqui nosso crescimento tá em 4.62 6.62 Ok Galera Vamos ser até a morte Vamos ser até a morte Tamo junto Pequena redução no número de pessoas Que tem uma pobreza Boa A gente tá tentando brigar com isso Tá difícil Galera Eu acho que é hora de um De mais uma De mais um corte tributário aqui Uau Estados Unidos Tá com um desastre lá Que coisa Podia ir dar grana pros Estados Unidos, hein? Enviar a doação emergencial Estados Unidos Toma aí 10 milhões Tá vendo? Eu te ajudo A gente é brother Você deveria gostar mais de mim E me levar mais a sério Conflito na Coreia Quebrar todas as relações diplomáticas Defender território Vai parar a guerra com o ataque Declarar guerra Isso aí Declarar guerra junto Transporte Ameaça a nossa corte de ação Como assim? Vamos respeitar, senhor presidente Mas o senhor pode manter Santos do governo A ministra do transporte Se acumula erro após erro É Para de errar aí, pô Para de reclamar do recrutamento Caramba Falando em recrutamento Aqui no transporte A gente tá com manutenção Nas estradas no máximo, né? Então tá ok Problema Santos, ok? Eu realmente estou pensando Em emitir um pouquinho mais de dívida Aqui, galera Porque O número de estradas secundárias Que nós temos É ridículo É muito pouco, tá? Isso aqui eu deveria aumentar Um pouquinho Se o senhor construir mais Nem dá para construir Mais mil quilômetros, né? Fala sério Mais 500 quilômetros aqui Então talvez Isso aqui seria mais Um bilhão e cinco anos Reembolso médio De 240 e 220 Eu vou emitir essa dívida aqui Porque nós temos Muito pouco estradas secundárias Simplesmente não faz sentido O Japão agora que declarou guerra Uau A gente tava tentando resolver Voluntária É... Só batendo papo com os caras O Japão vai na ONU, né? Reclamar dos caras Se declarou guerra E é isso Automobilismo Transporte Transporte rodoviário Boa Hum... Rio de Brasil Nove agentes presos Para variar, né? Desmantelamento do grupo Na França Só vamos Galera Uma coisa importantíssima Que eu tinha esquecido Eu acho que eu vou emitir Mais dívida para fazer isso, tá? Eu tinha esquecido completamente Nós não temos aeroportos aqui E eu quero fazer dois aqui Pelo menos Eu vou fazer um Perto de Lima Vou fazer um por aqui assim Sei lá Aqui E vou fazer mais um aeroporto Agora é isso a questão, né? Vamos fazer aqui embaixo Ou aqui em cima? Aqui em cima faz mais sentido, né? Entre essas duas cidades aqui Ou será que é aqui assim? Vamos fazer aqui assim, né? Ah, vamos fazer aqui mesmo Pronto, é isso Colocar esses aeroportos aí O trabalho começa, boa Em algum momento a gente vai Inaugurar isso aí Desperdício de recurso público É sério Tipo, eu estou fazendo um aeroporto Isso é desperdício de... Tá ok, né? Pegamos o cara de volta É isso aí Eu não tive que negociar com ninguém Viu? Meu serviço, ele é... O meu serviço secreto Ele é eficiente Para quem estava falando que não era Tá? E a prova Tá? E por enquanto é isso Ah, que eu acho que o comércio Com os países membros do Mercosul Vai ficar muito mais barato Por conta que você entrou na organização Boa performance Beleza Fomos para o Mundial lá E fomos bem Desmantelamento no grupo de alguém Só vai O que aconteceu? Desmantelamento limitando a organização da máfia russa Boa Então funcionou lá A gente está rico Né? Fizendo boas coisas aqui Nosso crescimento ainda está em 4.3 Tá ok Poderia ser pior Tá ok Vamos lá, galera Vamos... Eu quero dar uma olhada nas indústrias, tá? Porque provavelmente tem indústria aqui Que surgiu e indústria que não surgiu Por exemplo, bauxita Não tem mais Então eu vou tirar o subsídio disso aqui Simplesmente não tem Vamos tirar esses 5 milhões aqui Não tem... Não tem bauxita aqui Essa é a grande verdade Diamante também aparentemente não tem Vamos tirar o subsídio Tá? Vamos ver o que mais Níquel Aparentemente também não tem Né? Se tivesse nós já deveríamos ter descoberto Imagino eu Ok O que mais? Por que que eu não consigo fazer plástico? Isso aqui é uma boa pergunta Deveria ter Porta-aviões também ainda não está acontecendo Mas eu vou continuar investindo Provavelmente eu não tenho a tecnologia necessária, tá? Mas eu vou deixar aquilo ali E óxido de terras raras Também não está rolando Adoraria clicar aqui Vamos tirar esse subsídio aqui também Tá? Pronto Beleza Ok Então nem sempre mandar embora é a melhor escolha Ok? Abrir o tab de transporte Tive a impressão de ter visto o cara com 30% de aprovação Vamos dar uma olhada aqui Transportes 86% E feliz comigo Música de pernas artificiais Nós fomos os primeiros Então é meu Saudações sinceras do serviço secreto Você sabe muito bem Em nossa área A cor de empatia é geralmente aproximada de zero Entretanto eu coloquei Dane de vigilância Sobre garantir que você está bem Terremoto Isso aí Vamos junto Obrigado O orçamento está aqui Está parado Nesses 13 bilhões Não sei se vai dar para fazer muito melhor que isso não galera Sinceramente eu não sei Eu emiti alguma dívida ali Que nem sempre é interessante Mas eu fiz isso Deixa eu até olhar aqui Sinceramente eu não sei com quem aumentou não Eu não tenho que pagar com ninguém Sério Não tem próximo pagamento Vendo esse ano aqui não Ok Legal Beleza Então nesse trimestre não vai ter pagamento Mas de qualquer forma Se o superávit Como você tem dívida Você faz Pagamento de dívida Só para deixar isso claro É Nossa receita parou de subir Isso é ruim Capitalismo implacável Não é seu É nosso Professor Asmes contra diabetes Boa Nós fomos o primeiro Dúcia farmacêutica aqui Explodindo Você deseja patentear essa tecnologia E tornar comercialmente acessível a todo mundo Não É nosso É nosso E de Alemanha Quanto a gente presa Boa Está fazendo muito bem Benefício de popularidade Negar a sua popularidade Medidas as ações do governo Ok É isso Somos populares E galera Eu sinceramente acho Que nós deveríamos fazer Mais um ajuste tributário Eu acho que tem Feito muito Efeito Nossos ajustes Nosso crescimento Ele saiu lá Em algum momento da vida Eu tive um crescimento negativo aqui Ele já está em 4.4% Dá para até acelerar isso aqui E a inflação está extremamente controlada Meio que bugou Não é possível Vou encerrar esse episódio aqui E no próximo episódio Nós já vamos começar ele Com a reforma tributária Aquele abraço do A Que até mais Tchau Tchau